bom então vamos lá vamos podar esse pé de amora né vamos podar ele porque ele tá caindo muito foito na casa vamos podar ele para tentar controlar ele para crescer do outro lado né e vocês podem ver aqui né é bastante estaco vamos selecionar algumas né salve salve galera do canal Arte Viva bossaio aqui quem fala é o Alonso e seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse vídeo vamos fazer umas estaquinhas né de amora como você viu no início do vídeo eu podi dar aquele pé de amora né e não podia aproveitar é perder a oportunidade de aproveitar esse tanto de destaca né então eu vou fazer essas estacas todos juntos de fusão por dois motivos uma eu tinha sim vontade de saber e não nunca fiz né e outro um inscrito do canal o Marcelo perguntou se está a amora aceita fusão e eu não soube responder como eu falei eu tinha vontade de fazer mas nunca não fiz então tive essa oportunidade né fiz a poda e as plantas de destaca né vamos aproveitar elas e vamos pinhar na areia aqui né você pode vir aqui nós vamos fazer na areia grossa e qual que é minha intenção aqui é fazer a deixar tudo posicionada igual aqui ó no caso são 53 destaca nós vamos colocar as três mais grossa no meio beleza igual aqui ó aqui nós vamos fazer aqui ó as outras nós vamos tocando de roda nela até chegar uma mas qualquer tudo para chegar uma condensidade aqui deixa no meio aberto e aqui em cima nós vamos vamos amarrar vamos amarrar vamos fazendo aqui né porque aí a pessoa fala assim mas por que que não não planta essa individual e depois faz o destaca beleza só que que acontece aqui ó se nós plantar individual a amoreira ela é muito emite raiz muito fácil e bastante e rapidão ela laça todinha de raiz e se nós fazer o que que vai acontecer para depois nós fazer do jeito que eu quero aqui ó vai ficar difícil aqui é mais fácil por quê porque ela não tem raiz nós podemos posicionar do jeito que nós queremos aqui ó igual juntinha se tiver raiz ela não vai ficar juntinha assim ó ela vai ficar mais longe ela vai ficar não vai ficar igualzinha o que eu quero fazer aqui ó isso nós vamos fazer com todas elas igual falei nós vamos com essas pestinha e vamos abrir nela dentro do corredo nós vamos fazer aqui ó nós vamos só abrir nela cada vez mais e e se caso não pegar todas porque a amoreira é muito fácil de pegar né mas todo mundo sabendo que tiver uma terrinha colocada ela já já pega mas como aqui tem 53 as vezes não pode não pode pegar todas passaram às vezes algum pode secar então é por isso que nós não vamos não vamos colocar nós só vamos apoiar ela aqui ó e até esperar ela enraizar depois que ela enraizar aí sim aí nós vamos modelar ela do jeito que nós queremos também posicionar né mais ou menos nesse estilo aqui ó só pode ficar mais alto do que essa essa figueira aqui ela vai ficar vai ficar uma planta bem mais alta porque esse tanto de raiz né ela vai ficar bem bem grossa ou a base dela aqui ó então nós podemos trabalhar uma planta bem bem mais grossa eu não não vi fusão assim de de amoreira ainda não via nenhuma fazendo fusão assim a não ser que se eu não me engano o Thiago do Bonsai Aprendiz ele tá fazendo também só que eu só que eu creio que eu só que eu não tá pronto ainda né depois qualquer coisa aí Tiago se tivesse um vídeo deixa deixa um deixa um joinha aí ó fala aí o que que como é que tá suas suas destacas né se tá começando já a se fugir ou não que eu não tenho certeza é quase que foi ele mesmo que tá fazendo uma Mas aí não esquece de deixar aí seu comentário aí para nós aí, já vai adiantando, já vamos, já ansiosos para saber se vai dar certo ou não, porque como eu falei, não vemos fácil esse tipo de trabalho assim com a Rosa Moreira, o Zão, mas não custa nada de tentar, né, porque que, igual eu sempre falo, né, nunca ter medo de tentar, sempre tentando coisas novas, se caso por acaso não der certo, perdida é o garanto que ela não vai picar, porque esse tanto de destaque aqui, ó, pode colocar ela, se for arrumar ela de amóvel para tudo quanto é canto aí, né, no caso ela não se fundir, né, então todo jeito não vai ser expressado, e outro, vai servir de aprendizado também, né, cada vez que nós vamos fazendo, todos que nós fazemos, serve de aprendizado, igual aqui, nós vamos fazer aqui, ó, deixar aqui, aí daqui para frente agora, vamos abrindo ela mais ainda, cada vez mais, né, aí isso aqui, ó, o bom disso aqui é porque, igual eu falei, ela, a Moreira, ela enraiza demais mesmo, ela solta bastante raiz, então ela vai entrelaçar todinha aqui, ó, vai ser, como se diz, a fusão da raiz dela vai ser bem mais rápido, né, né, aí logo, logo ela está tudo, com as raiz tudo se fundida, né, e vai ser até mais fácil fazer o transplante para um recipiente bem maior, né, porque, porque a Moreira, aí as vezes as pessoas falam assim, viu lá, né, fala assim, mas por que não pegou aquela estacona grossa, estaca, aquela grossura, não perder tempo com isso aqui, ó, o que acontece? Quando nós pegamos um estacona, aquela grossura, ela, ela pega, beleza, você pode plantar ela, aquela ó, ela enraiza, aquela maravilha, mas tem um grande problema, é da retração, ela sempre, ela seca de um lado dele, assim, ela, praticamente, quase a metade dela vai secar, então, não convém, e você fazer um estacinha dessa aqui, a não ser que seja para você plantar no chão, aí tudo bem, então, uma vasinha bem grande, porque se você for plantar um vasinho pequeno, rapaz, ali se demora em grossar, viu, hum, aí ela, ela vai, ela ramifica tudo, mas para soltar rotações mesmo, é difícil, não é fácil não, é bem demorado. Tiradinho, só para ver aqui, mas está pegando bem do lado também, aí essa aqui tem um pouquinho de, embaixo dessa areia, ela tem um pouquinho de substrato também, né, que vai ajudar também, ela, ela fortalecer bem mais rapidinho, e pode deixar até mais tempo nesse recipiente aqui, né, olha, eu não resisti não, cara, não vou, vou esperar essa chance não, estando de estaca, eu vou, vou fazer mesmo, aqui, estamos, né, com nossas, os apatinhos, é bonito, né, vai ser no, vai ser naquilo de pé de bobu, um tanto, olha, legal demais, né, que eu acho bom esse aqui, experiência, sem tentar, né, aqui ó, igual eu falei não vamos passar goma não vamos passar prástico nem nada aqui porquê igual eu falei, se caso deixar de ser aqui vai ser só mesmo para ela enraizar para ela pegar as raízes e ficar mais mais legal, depois que ela enraizar tudo, aí sim aí nós vamos fazer o que? vou até marrar aqui, vou mostrar aqui qual vai ser a intenção minha de fazer a fusão dela aqui aí as vezes a pessoa fala, mas não vai dar a condecidade aí, tá tudo quase mesmo grossura, mas calma aí, vocês vão ver qual que é a minha intenção aqui vocês podem ver aqui embaixo a condecidade beleza, né? rapaz não, a bicha vai ficar cabruta, hein? olha meus meninos, aí pega tudo pega tudo e você bom demais nossa solta aí aqui ó, minha intenção é essa aqui cada começo por exemplo nós vamos pegar o primeiro galho primeiro galho nós vamos pegar a faixa dos vamos pegar até sete galhos isso aqui aí nós vamos fazer eu só vou colocar aqui só para funcionar aqui mais ou menos para você ver aqui só que nós vamos deixar aqui não aqui ó nós podemos fazer isso aqui ó nós vamos fazer isso só que eu vou fazer mais baixo aqui eu falo não esquece só mesmo para mostrar aqui nós pegamos já pegamos uma outra tá aqui ó aqui nós vamos pegar a outra até ficar fininho em cima aqui ó então ela todo jeito ela vai ficar alta ela vai ficar a faixa de uns 45 centímetros mais ou menos de altura vai apesar que eu vou descer ela mais aqui uns 40 centímetros vai dar a seguir então é isso aqui ó a intenção minha é essa aqui ó esperar enraizar para depois nós fazer todo nela aqui ó nessa parte aqui e fazer modelar ela já deixar ela já tudo modelada já né porque depois que eu fazer isso que ela eu ver que ela já tem raiz que eu posso fazer o transplante para uma um recipiente bem maior então aí é onde nós vamos deixar ela quietinha como se diram vamos esquecer ela vamos deixar ela quietinha para ver se ela ela enraiza tem uns aqui que eu vou ter abrindo um pouquinho que ela ficou mais mais fechada um pouquinho igual eu falei né ela vai dar quando se dá porquê porque aqui tá grosso e aqui nós vamos separar essas partes aonde ela vai ficar mais fina cada vez que nós vamos tirando ela vai ficar só mais fina então ela vai grossa vai só finando daqui para aqui vai só finando mais ainda sim né agora vamos só só esperar né ver se primeiramente nós temos que ver se pega né se em caso pegar então é um legado já é o início de um como se diz um bonsai de amora né tem de fusão sim né quero agradecer a vocês que eu convitei aqui meu muito obrigado e mais uma vez eu convido a vocês que estão chegando agora né deixar esse joinha se inscrever aí assim que se inscrever notificações para quando a gente fizer a atualização não só dessa mas de outros tem bastante planos no canal né vocês veem sim meu muito obrigado e que Deus abençoe atos